e aí fala galera aqui fala o Thiago e aí galera aqui aqui fala o Pietro e hoje mais vídeo e hoje aqui vamos mostrar a nossa torre dos titãs aqui o Thiago não pode comparecer aqui né porque ele tem alguns defeitos do celular então vamos lá ó vídeo vamos lá aqui temos nossas coisas né tipo o nosso negócio que vamos mostrar aí tá aí isso aqui é uma armadilha tá galera não não caiam nessa coisa aqui se vocês quiserem vir para cá farol esse aqui é nosso farol então é onde que os titãs vão sair esse farol é um farol bem alto que vocês podem ver ai e também eu quase que morro eu quase que morro galera esse farol existe por causa do robin o robin queria mostrar um lugar romântico para e sei lá eu sou eu né o robin que criou esse farol agora fica aqui tá vamos ver aqui tá eu não sei o que que ele criou já que isso aqui é muito tematizado para mim já que eu não sou inteligente eu não sei o que que ativei mas tudo bem e tem uns lugar aqui irmão né irmão romântico de vinho que você tá vendo você tá vendo você tá vendo você sabe o botão do animal para subir você é muito legal que eu não quero então tá vamos guardar aqui é que esse aqui é o que eu não vou deixar de ligar como é tá aqui é coisa de extremamente coisas chatas que o hobby fez e seus se vocês não sabem eu não gosto dessas coisas já que eu sou lutando e o hobby foi para cá é brilho agora vamos pular aqui que eu sou louco estamos indo eles vão morrer nesse jogo é me esquecer da minha armadilha mano nossa eu tomei uma flecha na cara me deu cara ainda bem que eu tenho um navio da gente esse aqui é o nosso navio dos titãs do iate dos titãs deixa eu ver aqui tá aqui eu não quero cair na nossa armadilha aqui eu não sei o que é um neo dispenser com as armadilhas do robin foi eu coloquei não sei por que você colocou isso hoje não entra no iate não vai sim você colocou em tudo deixa eu ver calma aí aqui tem muito negócio aqui que vocês não sabem a raiva com raiva comigo e fez isso aqui vamos ver aqui o iate dos titãs a gente está muito brava com você que tem aqui a nossa salinha da aceitação foi construí agora é muito que que vem eu nunca venho aqui não morava tá vem pra esse canto e esse canto é o que o xixi chega da torre dos titãs aqui é a torre galera mas eu ainda não vou mostrar a torre olha vocês tomaram esposa da torre eu e estelar costuremos é né ai a gente não contou eu mostro por exemplo pra você você fez um é claro ontem tá mas mesmo assim deixa comigo tá agora vamos vir por um iate para lá olha a espada aqui eu coloquei cuidado das cremas ai eu vi que eu coloquei o cuidado de novo o que após a esposa tá a um leite do rio de novo tá certo com que você tá cargado já ai eu que coloquei eu não quero saber o que tá escrito aí mais agora eu só tomo o tiro tá nosso viatinho aqui ó você pode viajar não deixa aqui né porque eu não sei mexer nesse negócio quem sabe mexer o robin e o ciborgue né aqui ali é uma cidade ele tá viajando né não sei a ravena tá lá no rio dos demônios aqui aqui é o nosso quarto aqui ó aqui é o banheiro aqui é um quarto mas aqui é quando a gente tá de viagem dois quartos três até aqui tem cinco quartos para cada um da gente é tem cinco quartos para cada um de nós e aqui é o barco do cheitão na hora que eu fico olha cara o mal do avião você gritava robin tá agora vamos ver o cuidado com as minhas madilhas muitas madilhas na torre vamos ver a torre agora aí eu já tô com medo de ver a torre eu tô com medo de tomar uma flechada na verdade aqui eu coloquei as câmaras você também é idiota mas pior na você meu jeito tá mudanças feitas por rick oliveira tá só fiz algumas mudanças esse mapa não foi criado por mim beleza cuidado tá me botando e eu não sei a esse buraco aqui foi o robin que fez quando tava nervoso base dos titãs meu deus do céu bag porque tem uma NASA aqui eu não sei mas oh oh aqui tem uma lava beleza aqui é aqui é nossa base acho que a gente faz coisas aqui é lugar de espadas ó muito obrigado aqui é de voz botão eu tô te vendo tá calma eu sou um sou dois não sou três não sou quatro não sou vinte tá aqui é armador de ouros mas eu tô pegando um eu tô ficando pito já mano eu tô ficando pito já eu tô ficando pito já tava tava vendo então o que será que vem aqui tem nada Beleza Beleza Isso aqui é ferro E aqui é madeira Couro aqui, né Pronto Aqui é um transportador, gente Aqui é toda a cidade Que a gente fica me aniturando daqui Eu não vi onde está atacando a cidade Ah tá, aqui é daquele lado Lá que a gente viu Foi o que eu coloquei Boa Agora vamos a A própria casa Eita, o levador O C-Box fez Eu imaginei que era o C-Box fez Tecnológico Tecnológico Vai tomar banho? Não Vai cagar? Não, sendo que eu queria na verdade Mano, quem deixa a água ligada aqui de casa? E era pra tá funcionando Como é? Ah, tô tomando banho Eu queria uma foto Eu queria uma foto Eu queria uma foto Mutano, eu queria essa foto Vou dar para ele estar lá para o Mutano Calma aí Eu não sou o C-Box, mas eu vou fazer uma operação aqui depois O C-Box vai ficar muito bravo O C-Box vai ficar muito bravo Mutano Ah, depois eu resolvo colher meu melhor parceiro aqui Ele é meu parceiro daqui Tá Aqui é o nosso lugar de... né Estantes Onde... Onde... Onde os filhos dessa cidade temos que ver... Leitura A nossa TV TVzinha dos Titãs Básicas Vamo pra cá... Sim Aqui Tá Aqui é o lugar que... Que... É nossos quartos Tá Do Robin Coloca aqui o meu nome Aí Porque eu não sei onde está o meu nome Aqui ó Você é o Robin aqui Eu não sei porque ele tá seu nome É que eu vou ser apagado aí se tem isso mesmo bem Tá Aí tem lá minha mulher Essa aqui é a Ravena Sua esposa Não tá com placa Mas tudo bem Ah É o Cibora Cibora Ciborgue E o Mutano Eu tenho placa Toma Chupa Agora você pode dormir Ou diga as câmaras Tá Eu vou guardar minhas coisas aqui depois Mas ainda a gente vai mostrar mais coisas Eu sei que vocês querem ver o quarto de todo mundo Vamos embora ver Eles tem cão Eu não tenho mano É porque você é mal de mal Porque eu coloquei Opa ele tem coisa Não não pegue O botão vai ficar muito bravo Uau Eu vou ficar com esses mapas Eu vou dar o... Não vou... Devolve Devolve Esse é outro mapa zero Vou dar um mapa zero pra ele E o outro mapa zero fica comigo Eu sou parceiro dele Depois eu faço o Cibora Você pegou Fala Tá bom O que que tá... O que que tá acontecendo? Vocês estão vendo alguma diferença? Eu não sei Mas... Ô Mutano O Mutano Mutano Tô passando um filme Você quer assistir? Não Eu quero ver seu quarto Uh Vou pular aqui Não 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 tá aqui no meu quarto Tem armas minhas Beleza Tchau Então vamos ver Vem entre no quarto A minha esposa Ui eu sou a Estelar Calma aí Ui eu sou a Estelar Uuuu Fala mano Para Para O Diário O Diário tá escolar O Diário Mas eu não consigo ler Tá Tá trancado Ah mãe que droga Tá Mas ele tá minha namorada Eu vou caçar espaticamente Ó E não é seu namorada não Ela nem gosta de você Tá roubando Eu sou mais bonito Eu passo gel Esse é o quarto da Estelar Velha Sua namorada Aconselho não entrar nesse portão Eu aconselho entrar Uh Você é doido né Ó Ó o demônio Que legal Demônio Não 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 Vambora Vambora Vem melhor A gente embora Ela tá aqui A Ravina tá aqui Eu vou embora Ui Isso é doido mano Lá do demônio eu coloquei mais crema Pode te ver Só doido eu vim entrar aqui Não Não Onde que eu tô? Eu tô na cidade Eu fui teleportar Tá atacando a cidade Multânio Vai Eu tô na torre Espero Eu fui teleportado Vai pra batalha Tem um Então foi isso galera Daqui a pouco eu volto Porque eu ainda não mostrei toda a torre Voltei aqui depois de uma longa caminhada Vamos lá Fica quieto Tomando um macróbico E eu vou comandar a torre Meus braços estão doendo porque eu virei um pássaro Comecei a voar Tá bom, aqui não tem nada Que eu não mostrei pra vocês esse lugar E eu quero mostrar toda a torre Não, aqui tem lugar sim, tem canto Tá, aqui é uns cantos aqui que eu não tô ligado Porque eu nunca vim pra cá Eu nunca vim pra cá mesmo Nossa mano, eu nunca vim pra cá Aqui é pra comer E eu nunca vim pra cá Aqui é o único que eu assisto o filme Vocês esconderam esse lugar de mim Eu nunca vim pra cá não Tá, e aqui é todas as coisas que o ciborgue fez na nossa casa Nessa casa acabou E aqui é o T do nosso Coisa Vou colocar a madia É, né Você pegou na minha madia Ih, é E o que que tem ali, mano? É um monstro Invadindo a nossa torre Eu não vou pular daqui não Porque eu não sou louco Eu não vou botar ali a coelho Que? Você vai botar ali a coelho Eu não Eu não Calma aí Eu já mostrei tudo, né? E agora que eu mostrei tudo Eu vou filmar por aqui, galera Deixa eu assistir o canal Eu sou o Robin E Pode falar Se inscreve no canal No meu canal E no canal do Pietro Falou E no canal do Pietro